Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Furacão! Vai ter que respeitar Muitas vezes confiei em você E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Na noite, na balada, farra, madrugada, sala, poluição Nunca pensou em mim Em casa preocupado, sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você E na sampola do furacão Max Costa Muitas vezes confiei em você E você não conseguiu se explicar Muitas vezes confiei em você E você tava brincando de amar Nunca pensou em mim Na noite, na balada, farra, madrugada, sala, pulsão Nunca pensou em mim Em casa preocupado, sem saber de nada E eu na solidão Mas pra ter o meu amor Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar o cara que eu sou Vai ter que aprender a amar, amar, amar E dar valor Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você Chorar não me comove As suas juras não vão me convencer Se você não cuidar de mim Alguém vai cuidar por você É furacão Vai ter que respeitar Alguém vai cuidar de mim